11h42, meu pet no ar, né? Hora do quadro meu pet. E hoje vamos embora falar sobre calor. A gente ainda, ou melhor, a gente anda sofrendo nos últimos dias com as altas temperaturas, né? Pois é, assim como nós, os nossos pets, os bichinhos também sofrem. Além disso, o período mais quente também favorece o aumento de doenças de pele. Sobre esse assunto, a nossa equipe conversou com a médica veterinária Letícia Travassos. Pois é, o verão está se aproximando e a gente já está notando que a temperatura, pelo menos aqui em Campina Grande, ela já começa a subir, já está um pouco mais quente do que o normal, mas de que forma isso também afeta os pets? Eu estou aqui com a Letícia Travassos, médica veterinária, que vai tirar algumas dúvidas com relação a esse tema. Com as altas temperaturas, os pets também sofrem? Demais! Inclusive, um grande problema que o tutor precisa entender é que a temperatura do animal já é um pouco acima da média. Então, o animal, ele tende a chegar ali em 39, 39.2 graus naturalmente. E isso interfere muito no ambiente, porque se o ambiente está muito quente, o animal está com a temperatura bem mais elevada do que eu esperava. Então, é um tutor que tem o costume de passear com o animal de 11 horas da manhã, meio-dia, isso é um problema seríssimo. A gente atende muito aqui, muito caos, toda semana. Probleminha de queimadura nas patinhas, insolação na parte costal do animal. Então, isso tem interferido muito com a temperatura ambiente. Agora, quais as doenças que podem acabar atingindo os animais? Exclusivamente os problemas de pele disparados estão em primeiro lugar. A gente tem as pododermatites, a gente tem as queimaduras. Então, é um paciente que chega aqui com muita dor, a temperatura muito mais elevada do que o normal e vai precisar de medicamento por muito tempo, vai precisar de controle tópico na pele. Isso gera um problema para o tutor que vai precisar perder uns dias do verão para cuidar do paciente e deixar o paciente em casa, porque a gente vai ter que fazer um tratamento bem prolongado. Agora, o que fazer para conseguir evitar tudo isso? No mercado, acho que até algumas pessoas não sabem, mas a gente tem hidratantes pets no mercado. A gente tem protetor solar no mercado. Inclusive, a ingestão de água dos animais diminui um pouco e aí a gente também recomenda para o tutor que aumente essa ingestão. Ah, não pode dar água de coco. Pode dar água de coco para o animal. Águinha gelada. Ah, não quero tirar do filtro e tudo. Eu estou ali com aquela garrafinha, está com água ambiente. Coloca uma pedrinha de gelo, não tem problema. Isso já ajuda a diminuir muito os problemas do verão. Essa questão também de aumentar os banhos mais frios, isso ajuda? Ajuda. Inclusive, não é proibido o animal tomar banho de praia, viu? Mesmo sendo aquele paciente alérgico, a gente só precisa ter um cuidado a mais, que é assim que saiu da praia, do mar, banha o animal com água corrente natural, tira esse sal da pele do animal, passa o protetor, renova esse protetor solar na pele do animal e mantém o animal sempre hidratado. Alguns alimentos também mais gelados, isso serve? Serve. Frutinhas, você pode congelar. Eu gosto muito de dar a dica para o tutor, não tem aquelas caixinhas de fazer gelo. Você enche todas de água e no meio você pode colocar um petisco, uma carne, frutas, melancia, melão, banana e deixa congelar. E você leva a pedrinha do gelo. Quando você oferece ao cachorrinho na praia, você coloca na caixinha de comidinha dele o gelinho e ele vai ficar lambendo até chegar no petisco, que é o interesse dele. Então, ele vai estar se hidratando com a água na temperatura melhor que existe para o verão e vai estar se alimentando também com o petisco. No caso do nosso bate-papo aqui, a gente está falando mais de cachorro, mas isso também nos gatos acontece. Vale a pena para gato. Inclusive, eu tenho dois gatinhos, já vi comumente as pessoas levarem para a praia, só que são animais um pouco mais caseiros. Então, tem que ver aí se o seu pet iria gostar de estar nesse ambiente. Mas, dentro de casa, o cuidado é o mesmo. Às vezes, o pessoal tem a varanda, o animalzinho, o gatinho tem acesso. Então, tenta passar o protetor solar, tenta manter eles mais hidratados. O gatinho gosta muito de fonte de água. Então, essa fonte de água, você pode também colocar água gelada e deixar ela correr também. Aí, no caso desses problemas de pele, ocasiona também coceira, né? Muito coceira. A gente chama de prurido na veterinária. Esse prurido, ele precisa ser controlado, porque uma vez o animal está com um problema de pele por consequência do sol, ele vai ter outro problema em consequência do prurido excessivo. O animal se coça e gera pequenas lesões. Essas lesões podem infeccionar no futuro e gerar um problema de pele muito mais sério. E essa questão de você colocar também o animal em ar-condicionado, ventilador, ajuda? Ajuda, só que tem que ter um equilíbrio, porque o animal passa de uma temperatura muito quente para uma fria muito rápido e pode desenvolver problemas respiratórios também, principalmente os que são alérgicos. Mas aí, com o equilíbrio, né, avançando de pouquinho ou diminuindo a temperatura, aí a gente consegue uma estabilidade. E procurar também evitar estar passeando ali no meio-dia, né? Meio-dia, pelo amor de Deus, não façam isso, gente. Às vezes a gente pega aqui passeando na frente da clima, o cachorro, meu dia, a recepcionista vai lá, minha filha, imagina se fosse você. Porque se você quer saber se seu pet consegue passear naquele horário, tire o sapato e coloque o pé no chão. Se tiver muito quente, não vá. Tá, ok. Então, Letícia, a gente agradece pelo bate-papo. Então, tá aí as dúvidas tiradas. Você que tem seu pet, seu animal, seu gato, evite tudo isso. E, se puder também, coloque ali, dê um banho mais gelado, dê frutas, né? Tudo isso para poder ajudar a passar um pouquinho todo esse calor que a gente vive aqui na nossa cidade.